O dia seguinte, que é o dia das maçazinhas, que é o dia que lhes é integralmente dedicado. As eleições são internas na Comissão ou em antigos nicolinos que estejam próximos da Comissão e que participem, porque têm conhecimentos especiais, obviamente, sobre a matéria, e que participam na escolha e, digamos, dão opinião sobre os atributos que é importante um pergoiro ter. A escolha é feita dentro da Comissão, ou seja, todos os nicolinos recitam uma série de pergões antigos e consegue-se perceber, tem que recitar muitos para se perceber, as vozes que aguentam mais, aqueles que têm a tal postura ao recitar, ou seja, aqueles que, de certa forma, dão maiores garantias à Comissão de ter um bom pergoeiro para recitar um bom pergão. Em 1993, fui o primeiro, em 94, em 96, em 97, em 99, em 2001, em 2002, em 2003, em 2004 e em 2006. Foram 10 perigos, saíram-me das costas, passei muitas noites a escrevê-los, muitas vezes com a Comissão a bater-me à porta do meu escritório e a telefonar-me todos os dias a saber como é que está o pergão, como é que não está, a minha resposta era sempre a mesma, o pergão está excelente, mesmo que só tivesse escrito duas ou três oitavas, o importante era deixá-los sossegados, na certeza de que eles, no dia, iriam ter o texto para o recitar, melhor ou pior, conforme me saísse, umas vezes ter-me à saído melhor, outras pior, foi o que foi. As moçazinhas, desde logo, são o dia que, por excelência, são dedicadas às mulheres, às mulheres nicolinas que, se hoje em dia vão participando dos restantes números das nicolinas, desde o Pinheiro até ao final, outra hora, o dia das mulheres, em que as mulheres estavam dedicadas, eram as moçazinhas. Que também acaba por ser, basicamente, o celebrar o amor entre o homem e a mulher, neste caso, o rapaz e a rapariga. Nós, hoje em dia, olhamos para as moçazinhas e não vemos grande utilidade nelas nos nossos tempos, mas temos de imaginar as moçazinhas aqui há 100, 200, 300 anos atrás, que, possivelmente, era o único contato que o rapaz tinha com a rapariga e daí a grande importância das moçazinhas. Eu suponho que antigamente devia ter um interesse, enfim, incalculável porque homens e mulheres não se misturavam, as escolas eram separadas, portanto, não havia qualquer tipo de contacto e as moçazinhas surgem precisamente daí, até por isso estão as meninas na varanda e os rapazes cá em baixo. Hoje em dia o significado, olhá, é mais a manutenção e a continuidade da tradição do que propriamente aproveitar o momento de estar próximo das raparigas e elas dos rapazes. O homem vai trajado, vai escondido, ou seja, ele vai se trajar de alguma coisa, vai-se esconder de forma a aparecer perante a mulher em que aparece com uma lança, uma lança que vem com uma maçã que seria o fruto proibido. Essa lança é constituída por fitas, fitas que o homem ao longo dos tempos, ou seja, um mês antes das nicolinas vai pedindo às meninas e em que cada fita, cada cor tem um significado. Portanto, será de amigas, algumas fitas têm algumas cores de tipo de paixão, outras de namoro e portanto, muitas vezes o homem ao receber a fita era confrontado com uma certa surpresa de alguma declaração de uma mulher porque só pelo facto de lhe entregar uma fita de uma cor diferente ele ficava a saber que efetivamente ou ela o queria namorar ou apenas estava apaixonado ou queria uma amizade. portanto, daí se pode retirar muita coisa das maçadinhas na relação ao homem e mulher. Faço apelos todos os anos. Nós antes conseguíamos fazer aí dez carros bonitos. Tínhamos outros que o a cavalo, tínhamos outros que o a pé. Eu uma vez até fui vestido, vindo montado num vassoura. Foi o que se arranja, eu não tinha dinheiro pouco para alugar um muro. Quer dizer, nesta altura, eu acho que com tanta malta a participar nas nicolinas, três escolas, mas até é que se tem notabilizado ultimamente é a dos dias, portanto, uma quarta escola. E há poucos carros. E depois há outra coisa é que vocês ainda têm o apoio da Casa da Marcha, que os ajuda muito. Nós antes não tínhamos apoio nenhum. Tínhamos que desarrascar os carros e depois vocês, se repararem, vão ver ali algumas fotografias de maçazinhas do antigamente. E aqui a associação tem aí bastantes fotografias, que vos dão uma ideia da grandeza que eram na altura o cortejo, que era o cortejo mais nobre. Há uns anos ainda tive que me impor para umas raparigas e depois não virei no carro, porque isto está tudo ao contrário. As danças também é o número das nicolinas, muito antigo, escolar. É uma peça teatral, vicentina, cómica, criada por velhos nicolinos para angariar fundos para a reconstrução da Capelação Nicolau. Mas foi interrompido durante uns anos e ressurgiu, salvo erro, em 1972, 73. Isso foi um grupo de nicolinos do meu tempo, que fez ressurgir as danças. E a primeira vez que as fizemos nos moldes atuais, com o Dom Afonso Henriques, fui eu durante 25 anos, a Dona Muma, a primeira vez foi em 1972. Depois houve ali um Interregno e depois, em 1980 e tal, começou-se a fazer ininterruptamente. E é um número que tem um certo sucesso, é um número engraçado. Já se dança menos, já é uma revisteira do que propriamente lá era dançar. Mas, pronto, o que quer dizer, já é atual, tenho a simpatia dos vimarãnenses. Um espetáculo que, além de dançante, também tem a sua parte humorística. Estou nas danças desde 84, a participar, a cantar, a dançar, a fazer números, a ajudar. As pessoas estão lá e predispõem-se a fazer aquilo que for preciso. Pronto, é preciso fazer um número X, faz. É preciso fazer outro número, é preciso montar cenários, é preciso ajudar a pintar um cenário. E é essa a minha participação nas danças e é o espírito com que eu participo nas danças. Todos os anos há um tema principal. E já temos nesses também, há sempre quatro pessoas que são principais atores. Posso estar a falar do Afonso Henriques, da Muma, do Troão e do São Nicolau também é presente. Ele está sempre presente nas danças. Por acaso, agora estou refusando o São Nicolau também nas danças, não é? O Camareiro, que por sua viajagem, no caso sou eu que tenho feito esse papel, e digamos que é uma sátira e ao mesmo tempo, sei lá, uma crítica à sociedade, o que é que se tem passado. Digamos que é um resumo de um ano. A nossa tristeza é não termos uma sala de espetáculo que albergue todos aqueles que gostavam de assistir a esse número. Guimarães já não vive sem danças. O baile é um número também muito antigo e era o fecho das festas. Digamos que era as maçazinhas dia 6, baile dia 7. Nas maçazinhas já tem aquele toque, porque as maçazinhas é um dia da festa às meninas, é consagrado às meninas. E o dia do baile antigamente, cuidado, que era uma coisa...